Dentro do planejamento nosso realizado lá no mês de dezembro e janeiro, nós tínhamos uma meta, chegar com o grupo com o máximo de atletas que jogasse o maior número de partidas disponível para o treinador. E isso nós conseguimos atingir felizmente. Então nós estamos aí com o grupo totalmente livre do DM, somente um atleta aí fazendo uma semana de trabalho um pouquinho mais separados para que possa estar presente no domingo, que é o Correia. Mas todos os outros atletas estão aí no seu 100% e isso é muito gratificante para nós. Nosso trabalho é sempre pautado em auxiliar a preparação física. E nós conseguimos fazer isso felizmente. Os atletas vêm apresentando um desempenho como vocês puderam acompanhar na última partida. Não deixamos nada a desejar para uma equipe até mais jovem que a nossa, uma média de idade de 5 a 6 anos mais jovem que a nossa. E mesmo assim nós ficamos de igual para igual no campo dele, no território deles. Então no nosso território eu tenho certeza que o nosso leão vai rugir bem mais alto. Vocês devem ter lembrado das nossas duas últimas conversas. Nós falamos que o Fortaleza estava a 75, 85. Eu diria que hoje nós vamos estar, para esse jogo, nos nossos 90%. 100% é impossível, mas nos nossos 90%. Agregados a isso o fator psicológico, a vontade, a tenacidade dos atletas, eu tenho certeza que nós vamos passar esses 90% nessa partida e vocês terão uma grande surpresa. É uma média, é uma média. A fisiologia hoje, moderna, ela se pauta em duas posições básicas, que é o lateral e o volante. Esses são os atletas que mais se desgastam ao longo de uma partida, tanto os laterais quanto os volantes. Então eles são os nossos termômetros. E felizmente para nós, os nossos laterais, os nossos volantes, vocês têm percebido que chegam até o final da partida com câimbra. O tamanho é a entrega deles, o deslocamento deles tem sido uma coisa absurda. Então nós vamos tomar algumas precauções, inclusive para esse domingo, com o nosso nutricionista, com o Rabelo, para evitarmos esse tipo de ação. Mas é difícil, porque o atleta entra mais tenso, mais nervoso, é uma partida muito importante e ele acaba se desgastando um pouquinho mais que uma partida que não tem esse mesmo vulto. Nós tivemos uma viagem de retorno, é importante que a gente frise isso. São oito horas de intervalo, é uma viagem que tem um tempo de duração maior, inclusive que se nós fôssemos aqui para a Europa. sabido isso. E ficar com as pernas para baixo, logo após uma batalha intensa, um jogo intenso que nós tivemos lá, isso é claro que nos preocupa. Então eu diria que os nossos atletas hoje é que voltaram a um restabelecimento fisiológico e amanhã eles já estarão no seu 100% daquilo que eles tinham antes da viagem. E aí no sábado a gente já começa um trabalho de preparação para esse jogo. Na verdade, eu acho que essa é a semana que todos nós estávamos desesperando. Não só nós jogadores, mas torcedoras, diretoria, a cidade vai se mobilizar para esse momento. Eu tenho certeza que de 60 a 64 mil torcedores vão estar aí nos empurrando para a gente conseguir o nosso maior objetivo nesse ano. A torcida vem fazendo a diferença. A partir do momento que eles compraram a mesma ideia que a gente, eles vêm fazendo a diferença a todo momento. Fizeram isso no Cearense com consciência que eles têm o poder de nos empurrar e nos aproximar da vitória.